Saudações pessoal, fazendo mais videozinho, eu quero agradecer mais uma vez a galera que está inscrito no canal Eu muito obrigado a cada um de vocês, sempre está nos prestigiando aí com suas visualizações Com seus comentários e com seus likes também, que são de grande ajuda E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa a força aí pra gente aí Vem fazer parte da família Cristiano GP95 E hoje trocaram uma ideia rápida pessoal Falando a respeito de se é possível hoje, em 2018 pra 2019 Você está comprando uma moto 0km no valor de 7.284, pra ser mais exato E é possível sim, você adquirir uma moto deste valor Consequentemente vocês vão saber de qual moto eu estou falando Não é Honda, não é Yamaha e até também não é Dafra É a Rao Jui, Rao Jui, Rao Jui, olha o nome cara Ela compara, como vocês já sabem, ela é com parceria com a Suzuki A Rao Jui, Rao Jui, Rao Jui está desenvolvendo aí Seus dois modelos O DK A DK 150 E a Shopper Road 150 Que está chamando a atenção muito Do pessoal aí Pela economia E por ter um motor que Vibra bem pouco mesmo Que tem Baixa Itens de Vibração Então a motoca está chamando a atenção do pessoal E o principal preço, né Porque muita gente está desanimada de pagar 9 mil reais em uma moto Ou 10 mil Eu acho que Eu vou me atualizar aí E eu coloco o valor de hoje Que está Da versão inicial Da Da Yamaha E da versão inicial também 150 da Da Honda Então Essa motoca aí está Com um design bem inovador Um painelzinho bem completo O design dela também é bem Bem assim No estilo A cor azul dela também Bem estilosa E Está chamando muita atenção aí Para quem está querendo adquirir uma moto E quer pagar barato Mas ainda Muita gente Ainda tem cisma E deve falar Ah Cristian Mas será Cara É uma moto chinesa Aquilo Aquilo Outro Vai dar problema Então Até Resolvi fazer esse vídeo Já no incentivo De pedir Para o pessoal É Deixar abaixo aí Quem tem É Uma dessas duas motos Da Raul Jui Deixar nos comentários Abaixo Se está dando defeito O que O que que é os pontos negativos Da moto Se disser a moto É É compensável Tem Porque eu vi no Youtube Muita gente satisfeita Com as motos Ela tem É Uma velocidade Mais ou menos inferior Ela faz nos seus 116 km por hora É E também Ela tem uma cavalaria bem baixa Por isso que ela faz sim Aliás Ela ultrapassa seus 40 km por litro Pelo menos Os vídeos que eu vi Elas conseguiram ultrapassar os 40 km por litro É Então Para quem quer uma moto Para a cidade Que não é visada Para roubo Essa Raul Jui aí Uma das duas Vai ser bem servido Por essa questão E Então compensa pessoal Eu acho que a moto Chegou na reserva Aqui Muita calma Nessa hora De novo E a gente já vai aproveitar E iniciar aqui Um vídeo de consumo E também É Vou aproveitar E fazer um vídeo de consumo Já vou zerar aqui Pra que Eu já dou início nele Acabou rapidinho a gasola Então vamos fazer Iniciando aqui Rapidamente Um vídeo de consumo Também É Vou fazer um vídeo rápido De consumo com ela Entrou na reserva Mas Começa aqui O vídeo de consumo E já vou dar início No vídeo de consumo Continuidade No próximo Pra vocês terem uma ideia Como é que vai ser feito Esse consumo Também É E voltando aí Essa DK150 Ou a Shopper Road É Está se destacando aí Entre os modelos Para roubo Então fica complicado Pegar uma moto Uma 150 Hoje Está muito visada Aliás 160 Está visada demais Então Essa moto Está servindo bastante Eu até troquei uma ideia Com o pessoal lá De Belo Horizonte Aqui é o ponto de venda Mais próximo Que tem Belo Horizonte Porque se estivesse Se estivesse mais próximo Eu iria lá Fazer um vídeo Eu quase Pensei em pegar Uma DK150 Mas se eu pegasse Eu teria que desfazer Da Twister Eu queria Fazer uma meta De Desenvolver Assim Mostrar A vocês mesmo O tanto que essa moto Pode ser boa Mas só que É foda Cara Eu Por enquanto Desfazer da Twister Não dá não Então eu vou ficar De boca Twister E Vou tentar Me manter aqui também Só de 100 Para baixo Para a gente fazer Esse consumo E deixe seus comentários A respeito Da HowDui Porque é uma moto Que está em conta Já está chamando Atenção Falando de peça As peças Ainda não estão 100% acessíveis Porque a moto Ainda é lançamento Então Automaticamente Demora um tempo Para Vim todas as peças De reposição Se hoje você comprar Se Se acontecer De quebrar alguma coisa É Vai estar um pouco difícil Eu acho Pelo fato de De que De que Ok De que De que as peças Não vão estar Na mão Igualzinho As demais Por enquanto Né Mas Eu torço Pela RaioDui Aí RaioDui Com parceria Com a Suzuki Que a Yes Não foi Um Pra mim Na minha opinião A Yes Foi uma moto boa A Intruder Também Mas só que Essa aí Tem grande chance De estar Desenvolvendo Aí Mais e fortalecendo Espero que Esse Suzuki Traga Moto 250 Cilindrada Quem sabe Traz aí A GSX 750 Aliás GSX 250 Né Que não é Comercializada No Brasil Se você não conhece A foto dela Vai estar aí Também E aquele forte abraço A cada um de vocês Tamo junto Deixe seus comentários Claro